Que vem pela frente. Tem um jogador, Dito, o Fred Yadou. Ele fala que o Bruno Prats obtive informações, que ele é gandês, assim como o Cleberson, ele enfrenta uma série de lesões no seu clube. Era destaque na seleção de base dos Estados Unidos, depois dos 18 anos, entrou em decadência no futebol, tem 23 anos. Ele tem tempo já que era o Pelé, o novo Pelé do futebol, Dito. Quem é esse Fred Yadou, que deve estar vindo com a ida do Cleberson para o clube dos Estados Unidos? É um gandês naturalizado norte-americano. Está desde jovem, parece 14 anos, lá nos Estados Unidos. Jogou pela seleção dos Estados Unidos. Agora, o que o torcedor tem que analisar? Não vamos logo começar a colocar problemas, dificuldades. Vamos dizer o seguinte, o Cleberson não está bem no Bahia. O salário do Cleberson é muito alto. O Bahia tem que pagar o Cleberson até o final do ano. Então, o Bahia achou a oportunidade de fazer uma troca com o jogador. Então, para o time dos Estados Unidos, vai ser uma maravilha. Porque vai ter um jogador de seleção brasileira, que disputou a Copa do Mundo, campeão mundial, lá no seu time, né, de coração. E o Adu vem jogar no Bahia. De repente, jogador jovem, Juliana, 23, 24 anos. Chega com motivação, numa posição que o Bahia é carente daquele meio atacante. Então, vamos aguardar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer.